Estamos ao vivo aqui, eu sou o Rodrigo Pinto, diretor de vendas da RD e eu tô aqui com o Thiago Reis. Thiago que é o CEO da Growth Machine, especialista em vendas e marketing. Thiagão, como é que você tá? O que você tá achando do evento aí? Cara, o evento tá animal, assim, muita gente bacana, muito network, feira cheia, palestra, acho que foi uma das maiores audiências que eu já tive e assim, tá animal, muito... E a cada ano a RD se supera, né, cara? Que legal, Thiagão. Poxa, eu vou apresentar minha palestra amanhã, só que eu aprendi tanta coisa esses dias que eu já vou ter que fazer algumas alterações aqui pra apresentar pra galera. É muita informação, né, cara? A gente sai fritando, né? É. Mas Thiago, me conta uma coisa, o que você aprendeu nos últimos 10 anos mexendo com marketing, vendas? Quais foram os principais aprendizados e mudanças que você tá vendo nesse mundo aqui? Cara, assim, o pior é que os maiores aprendizados é quando a gente faz mais besteira, né? Não tem jeito. E sem dúvida nenhuma, e até mesmo o ponto que a gente mais ensina é a questão do foco. Saber quem é o teu cliente, ter um único perfil ideal de cliente, perseguir isso pra efetivamente estruturar tanto o departamento de geração de demanda quanto de vendas, eu acho que foi o ponto mais importante, que fez mais diferença nas empresas que a gente viu dar mais certo. Inclusive na própria RD, que tem isso muito claro, né? Legal. E Thiago, me fala uma coisa, o que uma empresa precisa considerar quando ela tá pensando em montar um processo de vendas, vai pra inbound, outbound? O que você acha que a empresa deve considerar nesse momento? É, foi exatamente sobre isso que a gente discutiu um pouco mais cedo. Pra mim, assim, tão importante... tem duas variáveis muito importantes, né? A primeira é o economics, é quanto você gera de receita por cliente. Então, a partir do momento que você já superou a validação de mercado, né? O product market fit, é você conseguir ter um canal de aquisição que faz com que a receita que o teu cliente gere seja pelo menos três vezes superior do que custa pra trazer esse cara. Pra quem tem ticket médio menor, que precisa de volume, inbound é um excelente caminho. Pra quem tem ticket médio mais alto e suporta um caque maior, o outbound vai ser o que vai te dar mais controle no teu processo de crescimento. Então, eu sempre gosto muito de bater nesses dois pontos, mas existem N outros canais de aquisições, eventos é um deles, palestras é outro, criação de comunidades, social media. Então, assim, eu acho que a gente não tem que olhar pra um só. Existe uma infinidade de possibilidades e achar aquele que funciona melhor pro teu negócio. Legal. Acionaria também o Product Growth, né? Sim. Um Slack da vida, produtos assim que... Total. É uma tendência, né? A gente tá sempre otimizando, mas eu acho que ele é um pouco mais complexo. Ele não é tão acessível pra maioria das empresas, né? Legal. E Tiago, me fala uma coisa, na tua opinião, o que uma empresa deve fazer pra fazer um alinhamento melhor entre marketing e vendas? Recorrente, né? Essa briga aí pra quem ainda tem, mas o que você sugere? É, assim, a cultura, eu acho que é o desafio número um, né? O Iaco falou bastante sobre isso, tanto nos conteúdos dele, quanto na palestra. Se não tiver um norte comum, um alinhamento na companhia pra perseguir a mesma direção, fica difícil. E o que... E quando isso acontece, fica muito claro que tanto marketing, quanto vendas, quanto desenvolvimento de vendas, estão todos com o mesmo norte. O que é fundamental é conseguir construir um bom alinhamento que bate de novo do perfil ideal de cliente. Então, o que é SLA de vendas e o que é SLA de marketing? Quais são as características que uma oportunidade tem que ter pra ser vista como qualificada? Quais são os triggers ali de qualificação que tem que ser superado? Se essas duas regras ficam claras pros dois times, a gente sempre vai ter uma faisquinha, né? Mas a gente dá a mão e vai junto. Legal. Me fala uma coisa, Tiago. Eu vi um post seu no LinkedIn, onde você fala que quanto mais você estuda, mais ignorante a gente acaba ficando, né? O que você acha, como é o papel do aprendizado pro vendedor, na sua opinião? Quão importante é isso? Cara, assim, os vendedores de alta performance, e isso é um tema que eu tenho estudado e eu tenho pesquisado muito, ele, em especial, ele tem a habilidade de entender muito bem o negócio do cliente em pouco tempo e conseguir desafiar, né? A maior parte das nossas vendas não são perdidas pra concorrência. A maior parte das nossas vendas são perdidas pelo simples fato do nosso cliente não tomar nenhuma decisão, ou não ver a situação dele desconfortável o suficiente pra valer a pena o investimento. Então, o vendedor, mais do que um cara que entende do produto, entende de vendas, ele tem que virar um especialista de negócio. Ele tem que ser capaz de, com algumas perguntas, entender a fundo como é que aquele cliente ganha dinheiro, como é que ele funciona, e a partir disso conseguir desafiar esse cara pra levar ele pra um desconforto e, finalmente, ele virar um cliente e comprar um produto. Então, o vendedor, não só a capacidade de interpretar o que os outros falam, mas como ele tá constantemente se aprimorando e estudando pra, com isso, ser, de fato, não um tirador de pedido, mas um consultor, um mentor do cliente que a gente tá querendo fazer o negócio, né? Bacana, você trouxe um ponto que eu sempre usei como uma métrica, a quantidade de oportunidades mortas porque o cliente deixou de atender aquele vendedor. Pra mim, eu sempre usei isso como um combustível pra enablement, porque pra mim é claro que ele não conseguiu gerar valor. Por isso, o prospect parou de falar com essa pessoa, né? Se você tá gerando valor, a pessoa vai te atender, né? Se eu te ligo porque é algo que você interessa, pra te falar o que te interessa, você vai atender, né? Não, e é muito fácil a gente focar no produto, né? A gente mostrar relatório, falar de filtro, parece que é um negócio que vai puxando o vendedor, né, cara? E a gente tem que ficar ali treinando e puxando e falando que não é isso, mas soltar um pouquinho o cara vai de novo pro produto. Legal. E Tiago, fala uma coisa, que dica você daria pra aquele vendedor que tá assistindo a gente agora e tá com dificuldade de bater a meta, o número, tá com dificuldade de vender, por onde ele começaria, na tua opinião? Assim, a venda é a única coisa que a gente não consegue controlar, né? Ela é um resultado, ela não é um meio. O que ele tem que prestar atenção são as atividades intermediárias que a execução delas traz à venda. Então, se você não tá vendendo, por que você não tá vendendo? Você não tem pipeline o suficiente, você não falou com pessoas o suficiente, você não fez propósito o suficiente. Então, primeiro, eu tento entender aonde tá o teu gap e aonde tá o teu maior desafio. Cada vendedor, eu percebo que ele vai ter uma fragilidade num aponto ou no outro. Tem vendedores que amam prospectar e se conectar. O cara tem pipe pra caramba, mas por ele ter um volume grande, ele acaba não fazendo um bom follow-up e o fechamento é comprometido. E tem o oposto, tem um cara que é fechador absurdo, mas ele não gosta de prospectar. Então, ele tá sempre com poucas oportunidades e aquilo não é o suficiente. Então, acho que o primeiro ponto é ele fazer uma leitura de como é que tá a performance dele entre prospectar cliente, entender necessidade, apresentar proposta, fazer follow-up e fechar. A partir disso, entender aonde ele tá tendo mais dificuldade. Cara, estudar sempre. O cliente gosta de falar com pessoas, como você disse, que agrega valor ao longo do caminho, que traz uma novidade. Poxa, fui no teu blog. Cara, quem me vendeu na RD foi o Guilherme, o Gui Lopes. Ele começou exatamente assim. Eu baixei um e-book falando sobre como aumentar a venda usando a internet. Ele mandou um e-mail exatamente assim. Tiago, visitei o seu blog e notei que o título dos seus artigos não estão marcados como H1. E isso pode estar te tirando um posicionamento importante no Google. Além disso, eu tenho outras duas dicas que eu gostaria de te dar. Será que a gente pode falar 15 minutos? Matou. Me gerou valor, criou curiosidade, usou a antecipação. E eu falei, porra, se com uma dica ele já me deu muita coisa boa, imagina se eu fizer um call com ele. E realmente foi sensacional. Então assim, eu acho que o vendedor tem que não só entender as suas deficiências e seus gargalos, como o cara pensar como é que eu agrego valor pra esse cara no meio do caminho. Bacana, né? E no fundo, eu sempre digo pro time evitar ao máximo aprender na hora da verdade. aprender com o cliente, né? Você tem que aprender antes, você tem que afiar o machado, treinar antes. Então a gente usa muito roleplay na RD, né? A gente treina entre nós pra aquecer, pra ir pra vida real, né? E estudar sobre o cliente, né? Estudar e entender o que importa pra aquele cliente. Eu vejo que muitas vezes o vendedor, ele já entra, parece que no automático, né? Por mais que eu tenha um treinamento, parece que quando ele tá com o cliente na mão, ele começa a falar e quer fazer uma demo e o cara nem pediu, né? E Thiago, fala uma coisa, o que você tá achando do RD Summit aqui? Qual a energia, o que você tá achando de tudo isso aqui? Cara, eu acabei de chegar, né? Eu tô virado porque eu cheguei de viagem agora. Mas assim, tá animal, cara. Isso aqui, cada ano fica maior, cada ano tem mais gente. Eu tô tendo um pouco de dificuldade de andar, a gente tá tentando almoçar um pouco mais cedo. Só falou, cara, todo mundo te para, tem que te disfarçar aqui porque não tá dando. Legal, é. Poxa, obrigado, Thiago, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela presença aqui.